Salve galera de Unigame na área, mais uma operação pra vocês aqui da Militar Olha só a imagem que a gente recebeu, vamos tentar atrás dessas duas Hilux SW4, olha só E aí pessoal, analisando as imagens aqui, vocês viram os veículos, certo né? Então é o seguinte pessoal, vamos procurar primeiro na favela, a gente teve uma denúncia que tem um veículo na favela, o cara já tá querendo desmontar já, vamos embora pessoal Vamos embora, que hoje a gente tá com a tropa hein, bora pessoal, bora pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar esses elementos aí, se é que a gente consegue pegar rápido mano Olha só o tanto de viatura que tem mano, então a gente vai pra lá agora Pessoal, vamos tentar a maior cautela possível, vamos tentar desligar tudo, vamos tentar andar atento, beleza? Vamos andar atento aí pessoal, desliga tudo aí, vamos andar de boa Vamos aqui ver a veriguar, vamos ver onde que a gente vai passar Vai dois pela esquerda e dois pela direita, eu vou pela esquerda aqui ó Vocês vai entrando bem que qualquer informação vocês já viram via rádio aí, beleza? Ó, vamos aqui tentar averiguar, ver se a gente consegue achar algum elemento Achei pessoal, achei, tá aqui ó Vai elemento, vai elemento, já era, perdeu, perdeu Não vou sair, não vou sair, não Vai, perdeu, perdeu Vai, caiu a luz aqui ó, bora, 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 bora Tá aqui, vai aqui, morro dois, morro dois, tá morro dois, morro dois Vamos lá, vamos lá, achamos, achamos mano Vixe, achamos hoje, aqui, já começou a mega fuga ó Tá indo a morro dois pessoal, morro dois ainda, tô só querendo o acompanhamento Vai pegar túnel, pegou não, pegou não, ih, perdeu Ih, perdeu, ó Eita cara, ele escapou, escapou aqui ó Deixa eu ver, ixi, será que perdeu? Ah, passou mano, vai pegar túnel, pegou túnel, pegou túnel Vamos pessoal que a gente tá em vantagem, estamos em vantagem ó Vamos ver pra onde que ele vai, velho Vamos aqui acelerar o carro todo, marcar essas Hilux, anda demais A gente tem que tomar bastante cuidado, beleza? Ó, vamos ver pra onde que ele vai, vamos ver Ó, vai, zona rural, zona rural Pra zona rural Ó, tô aqui só acompanhando Ixi, vai bater, vai bater, vai bater Ixi, vai capotar Ixi, abração ó Ó lá, passou, beleza Passou tranquilo ó Pessoal, TV rural, TV rural TV rural, beleza, o pessoal tá vindo aqui já ó Ixi, olha lá, tá aqui na sucata, tá na sucata ó Ixi, é que ele sai daqui não, será que ele vai sair? Ó, vixe, mano, nossa, desviou de todas as viaturas Mas vamos atrás dele ainda Ó, meu ponto que ele vai, PRF, PRF Vamos ver agora, deixa eu ver Ó, vai voltar Vai voltar pessoal, vai voltar ó Ixi, bateu Ixi, abração Vai, abração Perdeu, viu, abração Vai pessoal, pro outro lado lá, ó Pro outro lado lá, ó Vai pro outro lado, pro outro lado Perdeu, abração Já era, abração Perdeu Casa que é pra você, viu, abração Desse do carro com a mão pro alto Vai, desse do carro com a mão pro alto Bora Vai, o elemento tá aí, ó Beleza, o elemento Ixi, será? Vai, elemento Bora, bora, vai Desse do carro, elemento Desse do carro, elemento Vixe, ele vai escapar, vai escapar Vixe, escapou, mano Eu não acredito, véi Escapou, mano Vamos lá, véi Vamos, onde que ele vai Esse aqui foi pra onde? Onde que ele foi? Qual local? TV rural TV rural? Beleza Vou tentar aqui a... Ixi, TV... Lá em cima, né? Cadê? Tá onde agora? Tá onde? A TV rural Tá descendo Tá descendo? Descendo qual local? Qual local que ele tá descendo? Ixi, cara Onde que o pessoal tá? Ixi, cara Não sei onde ele tá, não, hein? Eu vou ficar aqui na guarda aqui, ó Vou ficar na guarda dele aqui, ó Vamos ver se ele vai passar por aqui Tá descendo a estrada Tá descendo a estrada de terra Beleza, beleza, beleza Eu tô aqui, já tô aqui esperando ele já, ó Cadê ele, hein? Cadê ele? Vamos ver se a gente consegue pegar ele, véi Ah, moça É, eu bati nele, mano Deu certo, deu certo Vixe, mano Eu tô de viatura, véi Bora, bora, pegar, bora, pegar Vixe, mano E agora, moleque Vamos ver se a gente consegue pegar ele agora Agora sim, hein, mano Agora que ele escapa mais, não, ó Vai passar aqui, pera Ixi, vai bater, vai bater, vai bater Ixi, bateu Ixi, mas escapou Ah, não Mas ele teve muita sorte Que a viatura ali Deu um boi pra ele Mas agora não vai ter sorte mais, não, véi Que a gente vai tentar pegar ele agora Ó Ó, ele foi sentindo o Detran, tá? Lado Detran Lado esquerdo Tudo esquerdo Ixi, mano Cadê ele? Acho que ele vai bater em algum lugar aqui, ó Eita, ele deu uma pulgada ali, ó Ixi, vai bater Eita, mano Ó, ele tá teletransportando por aqui, ó Mas vamos ver se a gente consegue achar Olha lá, ó Ixi, o que ele fez? O que ele fez? Bateu, bateu, bateu aqui, ó Bateu aqui, ó Já era Perdeu Perdeu Vai, 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 pessoal Vai, pessoal Que ele perdeu ali, ó Bora, bora, bora Tá aí, ó Vamos, vamos Ixi, mano Nossa, véi É um monte de viatura, mano Vamos ver Vamos ver que ele vai bater Vai bater em algum local ali, ó Vamos ver Ixi, cara Ele tá um pano andando pro lado Andando pro outro Vamos ver, véi Vamos ver, ó Vamos ver o que ele vai tentar fazer ali, ó Ele tá sentindo ali Seve burguer Descendo Seve burguer Ó, vamos aqui só ficar Até depois que ele vai Ó, tô aqui já acelerando tudo Ixi, cara Ixi Bateu ali, ó Eita, cara Bateu onde? Bateu aqui, bateu aqui, ó Eita, mano Nossa, véi Vai, elemento Vai, elemento Ó, ele tá aqui Praia de São Paulo Praia de São Paulo Tá praia de São Paulo aqui, ó Vamos ver o que ele vai Agora Tá lá do praia Sushi Vai virar à direita Ó, virou à direita Tá no areal Tá no areal da praia Capotou, capotou Capotou aqui, ó Capotou, ó Capotou de novo Capotou de novo Vem, pessoal Vem, pessoal Que ele tá areal da praia aqui, ó Capotou Vem, vem aí Já era Perdeu Perdeu, elemento Perdeu Desce no carro, elemento Desce no carro, elemento Bora, bora, bora Vamos lá Vamos lá Que aqui não escapa mais, não, ó Ixi, perdeu Perdeu, ó Vou ficar só com o primeiro Vai, pessoal, pô, bater nele mesmo Pô, bater nele sem dó Ó, vamos ver Que tá aqui lá do praia Vamos ver o que ele vai tentar fazer, velho Ó, tamo aqui só no aguardo Olhando Vamos ver Eita, cara Pô, lá pro outro lado, ó Ixi, capotou, capotou Ah, não consegui, mano Cadê ele? Tá onde? Qual que lugar que ele tá? Ixi, o carro não passa, não Ixi, eu tô vendo bem de longe Ele bateu aí Beleza, beleza Beleza Eu vou chegar aí, vou chegar aí, pessoal Calma aí Eu vou chegar, vou chegar Eu vou chegar aí, ó Vem aqui, alguém me buscar Vem aqui pra alguém me buscar, ó Beleza Beleza Ele se rendeu Ele se rendeu Beleza, beleza Ele se rendeu, né Beleza, eu tô chegando Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Calma aí, calma aí Que eu tô chegando Beleza, vamos ver Beleza, mano Aqui a gente conseguiu pegar, mano Vamos ver, moleque Ó, o pessoal conseguiu pegar ele ali, ó Vamos ver o que ele vai ter a dizer E a gente conseguiu aqui Recuperar o veículo, ó Vamos ver Cadê o elemento? Já tá no chão? Cadê o elemento? Tá no chão? Beleza O elemento no chão Vai, elemento Qual que é o seu nome, elemento? Qual que é o seu nome aí? Meu nome é... É... Gordão Ah... Certo, né Se eu vi que você pegou o veículo, né O veículo foi recuperado Beleza O senhor pode levantar aí com a mão pra trás, tá bom? Eu vou te algemar Beleza? Eu vou te algemar aí Certo E o senhor pode entrar dentro da viatura aí, tá bom? Qual que é o seu amigo lá? Sabe onde o seu amigo tá? Da SW4 vermelha? Ah, parece que tá lá Parece que ele tá numa mansão lá Na mansão? Beleza Então, ô, já leva ele lá Bora, pessoal Vou tentar atrás do próximo aí, ó Vamos ver se a gente consegue pegar a próxima Hilux Que é a Hilux vermelha, mano Vamos ver, moleque, ó Vamos ali pegar o nosso carro E a gente, então, vamos em busca aí Da segunda Hilux Que é a nossa prioridade agora Aí, pessoal Vamos em busca agora do acento Do segundo carro, ó Já tá ali, ó Já entrou Vamos ver se a gente vai ver Eita, cara Eu acho que é, viu? Acabei de ver Acabei de ver Acabei de ver Cadê? 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 Vixe, já achou ele já, mano Ó, cara Vai, elemento Vai, elemento Vai, elemento Essa aí, vem Essa aí mesmo Bora pegar, bora pegar Bora pegar, mano Bora pegar, bora pegar Ixi, mano Começou a fuga, moleque Vamos ver se a gente consegue Capturar Essa Hilux aí, ó Vamos ver Vamos ver, pessoal Ó Ixi, cara Será que isso aqui vai dar trabalho, mano? Vamos ver, pessoal Que a gente tá aqui Em vantagem Vamos recuperar A nossa segunda aí Hilux Beleza Ixi, vai capotar Eita, capotou Capotou Vamos aqui O salve O salve tá aqui no aguardo Vamos ver Beleza, mano Bora acelerar Bora acelerar Ó, isso aí parece que é meio bração, hein? Isso aí eu acho que não vai dar muito trabalho, não, ó Como é que vem, né? Vamos ver onde que ele vai, ó Ixi, ó Tá batendo sozinho, ó Batendo sozinho Ixi, já capturou? Será, mano? Vamos ver, velho Vamos ver Ixi, ele vai escapar Vai escapar Ah, escapou, mano Ixi, velho Isso aqui escapou Vamos ver o que a gente vai tentar fazer Ó Eita, cara Isso aqui tá dando trabalho, hein, mano Olha Rapaz, tá escapando aqui das viaturas Tudo E são três viaturas Que tá vindo atrás dele ali, ó Calma aí, mano Calma aí, velho Não me fecha não, mano Opa Eita, velho Vamos ver ali, ó Vamos ver o que ele tá indo agora Eita, cabinei assim Que nem, mano Ixi, velho Beleza Ele virou aqui a direita Ele tá saindo aonde, pessoal Tá saindo aonde? Qual lado que ele tá saindo? Qual lado? Cadê? Qual lado? Qual lado? Qual lado? Informa, informa, informa Ixi, pegou túnel Eita, agora tá longe, hein Eita, cabinei Pegou túnel, velho Voltou, voltou Beleza, beleza Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos ver o que ele vai tentar fazer Ah, mas eu tentei atrasar Eu não consegui, não, ó Vamos acelerar Bora, bora, mano Vamos pegar, vamos pegar Ó Vamos ir com tudo agora, hein, pessoal Vamos sem dó, sem piedade Vamos ver o que ele vai tentar fazer ali Cara, e pior que a Hyrux Anda muito, velho É o carro que anda bastante A gente vai ter bastante trabalho Pra pegar Vamos ver aqui, ó O que a gente vai tentar fazer Eita, cara O carro já Ixi, carinha agora Vamos ver Ó, opa Rapaz Essas viaturas aqui Ixi, bateu Calma, calma Não bate na traseira, não Não bate na traseira, não Cerca, ó Cerca Ixi, ó Consegui escapar, mano Ah, teve sorte Vamos, pessoal Bora, pessoal Bora Vou tentar acercar ele aqui, ó Ixi, cara Vamos ver, vamos ver Vai do lado aí Isso, isso Boa Boa, cerca ele Cerca ele Vamos lá Ele tá de ré Ah, não Chamou na fuga de ré, ó Vamos ver que ele vai tentar fazer ali, ó Vamos lá Estamos com três viaturas Eu vou esperar o pessoal tentar acercar ele Aí é bom que eu já Já fico já Ah, beleza Pegamos 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 Já era Perdeu o elemento Perdeu Casa caiu Vem o elemento Pode ser do carro aí, ó Desde o carro Vamos pro alto Vai Desde o carro Vamos pro alto, elemento Bora Vamos Nós não temos o dia todo não, viu, elemento Ó, já capturamos os elementos aqui Vamos aguardar Então ele saiu Coloca a viatura aqui, Steve Aqui, ó Isso Vamos pro alto aí, ó Aí, pessoal Vamos aqui Pistar um elemento aqui, ó Elemento Qual que é o seu nome? O que é você, ladrão? Bernardo, né? Beleza Cara Pegou esse carro aonde? Qual foi o local que o senhor pegou? Foi na estaciona rotativa, né? Pode virar com a mão pra trás, beleza? Vem com a mão pra trás O carro aparentemente tá íntegro Então, pessoal Conseguimos aqui Recuperar os dois Pode entrar, elemento Aqui atrás da viatura aqui, ó A gente vai conduzir o senhor, beleza? Pra der pé junto pro seu amigo lá Fechou? Pode entrar, cidadão Pode entrar na viatura aí, ó Bora, bora, Steve Bora Tô aqui, ó Com você aqui, ó Beleza? Então, pessoal Conseguimos então pegar Os elementos aí, moleque É, mano Vamos levar o elemento Então, ali Até o local Pra gente, então, aí Poder finalizar O nosso operação Valeu, pessoal Tamo junto É nóis